Rádio Atividades, seu programa de rádio da INB. Rádio Atividades, sintonize nessa estação. Participe, ligue sete sete três quatro cinco quatro três meia zero zero ou envie um e-mail para espaço INB Caete Té, arroba INB ponto gov ponto BR. Rádio Atividades, Rádio Informação Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Rádio Atividades. Hoje a gente recebe a bióloga Jeanice Cristina Conceição. Seja bem-vinda, Jeanice. Obrigada. Gente, Jeanice, ela atua na empresa Empia, que está fazendo um monitoramento da fauna ali na região das proximidades da unidade de concentração de urânio da INB aqui em Caete Té, na Bahia. Jeanice, comece explicando pra gente, afinal, o que é monitoramento de fauna? Então, monitoramento de fauna é um dos requisitos solicitados pelos órgãos ambientais pra tirar licenças pra funcionamento de alguns empreendimentos. Ele vai coletar dados da fauna, né, dos animais presentes na área que será influenciada pelo empreendimento em questão. Mas esse não é o primeiro monitoramento que a INB faz, levantamento de fauna que a INB faz? Não, essa, a gente está terminando agora a quarta campanha de monitoramento, né, começou pela ave fauna, que é o estudo das aves da região e mês que vem terminará com os outros grupos em questão. Então, antes da INB se implantar, ela já fez levantamentos de fauna e agora é só o monitoramento, é continuar acompanhando pra ver quais animais tem nessa região. Você falou das aves, mas quais outros grupos que estão sendo também pesquisados? Além das aves, também estão sendo estudados os mamíferos, os répteis, os anfíbios, os insetos. E pra fazer o acompanhamento e estudo desses grupos, pra cada um, né, que são animais diferentes, são bichos diferentes, então pra cada um tem uma metodologia diferente, tem uma estratégia diferente pra vocês verificarem quais tem mesmo na região, não é mesmo? Sim, cada grupo tem a sua metodologia adaptada e comprovada cientificamente pra coletar, né, esses dados e pra ser empregado no estudo. Cada um tem a sua metodologia própria. Você poderia citar uma metodologia pra algum desses grupos, os mais comuns da região? Pra aves, por exemplo, a gente usa a rede de neblina, né, onde a rede é instalada ao amanhecer e ao entardecer, as aves vão ser capturadas nessas redes, vão ser tomados os dados biométricos, as medidas corporais, e posteriormente ela vai ser anilhada, né, com anilha apropriada, e solta no ambiente novamente. Então é interessante que vocês ficam conhecendo mesmo quem são os moradores, a fauna que tá ali habitando aquela região. E tem algum desses grupos que é mais predominante, que vocês têm percebido nesses estudos que ele é mais predominante? Mais abundante é sempre a ave fauna, né, as aves e os insetos, né, entomofauna em geral. E pra definir as áreas que vão ser estudadas, tem alguma estratégia, tem alguma metodologia também? Porque a área da INB é bem grande, vocês não conseguem fazer essa atividade que você terminou de descrever em toda a área. Então são definidos pontos pra monitoramento? Sim, pontos, é... Geralmente são pontos que vão ser influenciados pelas atividades da minerador, da usina no caso. A gente leva bastante em consideração o grau de preservação do ambiente, do ponto em questão. Também podemos levar em consideração a facilidade de chegar ao ponto, né, porque isso também é muito importante. E nessas coletas que vocês fizeram, nesses estudos até agora, né, já foram feitos quatro? E ainda serão feitos outros quatro somente dessa campanha agora. Teve alguma espécie que foi, assim, alguma espécie de interesse ou pra área médica, pra saúde? Foram registrados algumas espécies de insetos, né, da entomofauna, que são vetores de algumas doenças, como a dengue, como a febre amarela. E de interesse ambiental mesmo, tem algumas espécies que são endêmicas da caatinga, né, que é o bioma predominante da área de estudo, e é de relevância pra conservação mesmo. E também já foram registrados algumas espécies de serpentes que são venenosas, né, e hoje a gente sabe que alguns venenos, eles são utilizados pra fazer medicamentos. Todo monitoramento tem que ser feito por profissionais especializados em cada área. Assim, os dados vão ter uma relevância maior e eles vão ter uma veracidade, né, bem melhor. Então, é bastante importante esses registros. É interessante que esses dados ficam também disponíveis pra os órgãos que nos fiscalizam, né, instituições de pesquisa, caso queiram fazer alguma intervenção, algum estudo nessa região. Você já falou um pouco sobre as espécies, mas teve alguma espécie, assim, que vocês perceberam que é mais comum mesmo na região, assim? Tem o mico, né, o mico é um animal que tem sido bastante registrado e conhecido pela população. Tanto é que se você for fazer uma entrevista com moradores locais próximos às áreas, o primeiro animal que eles citam, né, é o mico. Ah, a gente vê muitos micos pulando nos galhos. Então, é um animal bastante conhecido. Legal. Então, além de tudo isso que você falou, tem mais algum aspecto que comprove a importância desse tipo de monitoramento? O monitoramento, além dele ser importante pro empreendimento, né, pra conseguir a licença pro funcionamento, ele é importante na conservação das espécies e pra todos saberem o funcionamento das comunidades dos animais presentes nessa área. Como estão funcionando? Se eles continuam funcionando da mesma forma de antes do empreendimento ser implementado, ser implantado naquela região, como que eles estão se adaptando a esse novo ambiente? Então, o monitoramento é importante pra, nesse aspecto, também pra se fazer medidas, pra se adotar medidas de conservação daquelas espécies que a gente registrou, né, na área em questão. Muito bom. Informação é sempre bem-vinda. E você também, Janice, das próximas vezes que estiver aqui, apareça no Radioatividades pra continuar compartilhando essas informações conosco. Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O Radioatividades é uma das ações do Programa de Inserção Regional, medida de compensação do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Uma realização das indústrias nucleares do Brasil, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A atividade.